Olha, e pra falar em tudo bem, nós começamos com uma boa notícia no nosso telejornal de hoje. Olha, a Prefeitura de Getúlio Vargas descartou dois casos suspeitos de coronavírus. Olha, a informação foi divulgada na manhã desta terça-feira, quando o resultado de duas análises e exames dos casos suspeitos do coronavírus, sendo que o resultado foi negativo para o Covid-19, e os dois casos acabaram sendo descartados. Um terceiro caso suspeito da doença, entretanto, aguarda o resultado de exames, que estão sendo realizados pelo Laboratório Central do Estado, o LACEN. Os órgãos de saúde da Getúlio Vargas lembram que, mesmo com esses dois casos que foram descartados lá no município, que eram suspeitos, é importante que a comunidade siga com as orientações de permanecer em casa, lavar bem as mãos, usar o álcool gel e também ficar à proteção. Porque no Brasil, e também aqui no Rio Grande do Sul, existe a transmissão comunitária, que é aquela transmissão que a gente não sabe como pode ter pego o vírus Covid-19.